a porta não vai fechar meu meu nome é Júlia tenho 22 anos e sou estagiária de RH eu sou Giovanna tenho 23 anos e sou farmacêutica e aí vocês saíram de que estação para chegar aqui? a gente saiu da estação Barueri para vir do Semi-Expresso vocês tiveram algum problema para chegar? não, foi super tranquilo, super confortável, o trem estava lindo, super decorado sim, a gente pegou o da Heine que estava a coisa mais linda por fora a única coisa é a velocidade reduzida que teve, mas tirando isso foi bem tranquilo a gente ficou vazio até mais ou menos a estação de Pinheiros e depois deu uma lotadinha, mas nada muito mubucado vocês lembram que horas vocês saíram, que horas vocês chegaram? a gente saiu 11h30, inclusive ele saiu 11h30 em ponto ele literalmente fechou as portas, ele deu um aviso de 2 minutos e depois fechou as portas eu acho que a gente chegou aqui, era uma... a uma? não, mais de meia hora, quase meia hora é, meio de meia, quase uma hora vocês pegaram aquele Expresso ou foi o Semi-Expresso? o Semi-Expresso, o que tem sete paradas tinha que comprar antes, tinha um negócio assim ou foi na hora? a gente comprou no aplicativo da Via Mobilidade aí a gente comprou tudo junto ontem tinha esgotado, então assim, é legal garantir antes pra não ficar sem pelo menos o nosso horário das 11h30 eu já não tinha vocês compraram quando? a gente comprou? segunda? terça? a gente foi adiantado, a gente estava ansiosa eu sou Luiz Felipe, 32 anos, sou comerciante Jaqueline, 30 anos, publicitária e vocês podem falar de que estação vocês saíram e que horas? a gente saiu de Pinheiros meio-dia e 49, né? meio-dia e 49 a gente levou uma hora pra chegar aqui de lá ou não é rápido? mais de 49 e 1 e 39 e o primeiro problema, tipo, demorou pra chegar o trem? sim passaram 3 vagões que não eram do evento aí depois o quarto era o nosso pra ver vocês estavam naqueles pressos? teve pressos ou não? era assim é que vocês ouviram falar de uma coisa de um ônibus pra tudo se incluir algo assim? não, eu vi o ônibus no aplicativo do Detal mas lá era só o trem metrô e quando você estava no trem, você parava também? a gente pegou o selo expresso então ele fez, eu acho que 6 paradas até chegar na estação daqui mas ele veio direto e teve tipo, sabe? o pau, sabe? não lembro ele andou, ele falou que era de retosinho mas não chegou a parar sem curtir mas não teve nada, foi tranquilo mas não teve nada, foi tranquilo